E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é quarta-feira Quarta-feira quer dizer que na sexta-feira Na sexta... Amanhã, quinta-feira, eu vou participar De uma live lá no Ubisoft, tá? Vocês podem ver, eu vou participar de uma live lá com os moleques Jogando Uno, então vocês podem ver no canal Do Ubisoft Brasil, eu acho que é lá que vai transmitir Mas se não for, eu vou mandar no Twitter No Instagram, essas coisas, então eu fiquem ligados aí Mas eu vou fazer uma live lá no Ubisoft, eu vou visitar o Ubisoft Pra primeira vez, acho ótimo Gostei, gostei, mas então na sexta Na sexta-feira, eu vou viajar pro Rio de Janeiro Eu vou voltar, vou pra casa da minha mãe Passar um natal com minha mãe e meus avós Então eu vou ficar uns dias fora Mas eu vou adiantar os vídeos Então o vídeo vai ter normal e vai ser aquela dificuldade Porque gravar um monte de vídeo pra esse canal aqui É complicado É difícil, viu? Porque você vê que eu tô sempre a 220 aqui E não é fácil manter isso aí não pra vários vídeos Ter ideia, então por favor, me mandem sugestões Na hashtag DavaJonas, que eu preciso Que eu vou fazer um monte de vídeo de uma vez Hashtag DavaJonas, manda lá, do Twitter Hashtag DavaJonas no Twitter Que o povo bota a hashtag DavaJonas aqui nos comentários do YouTube Não adianta nada, gente Tem que ser no Twitter Porque no Twitter eu boto lá Digito a hashtag DavaJonas e aparece tudo bonitinho E aí vocês podem mandar link Podem mandar imagem Podem mandar tudo Site, vídeo Aqui no YouTube não dá Então a hashtag DavaJonas é no Twitter Ok? Entendeu, mano? Ok Então vamos lá Eu queria fazer um comentário aqui Que tem gente, principalmente no Twitter Que fala muito que Ah, você bane todo mundo por motivo fútil Irmão O motivo que eu acho que eu tenho que banir alguém Não é fútil Tá ligado? Eu não quero que enche o meu saco no meu Twitter No meu Twitter Como vocês gostam de encher o meu saco Encher o meu saco no meu Twitter É ban Só pra deixar claro isso E você também Se tem a rede social que tem alguém enchendo o seu saco Você vai lá e dá ban Não importa o que seja Não importa o que a pessoa falou Ah, não falei nada demais Você que acha que você não falou nada demais, irmão Quem tem que decidir sou eu O Twitter é meu Então eu vou bloquear quem eu quiser Inclusive se você vem pra mim e fica falando Ah, você bloqueia por motivo fútil Você está bloqueado Eu já estou avisando Tá bom Eu tenho que se fuder, meu amor Meu Twitter é um lugar sagrado É um lugar onde eu vou ali Pra falar, pra brincar, pra zoar, pra desabafar Então eu não quero enche ação de saco Eu acredito que ninguém quer enche ação de saco Nas suas redes sociais E eu já tenho que aguentar muito aqui no YouTube Né Vocês sabem como é que é Nas redes sociais também Mas no Twitter é o que eu mantenho mais liso É o melhor de todos pra mim Então, vamos lá É, vamos começar então Então, é O vídeo de hoje é a sugestão de vocês Na hashtag Dava Jonas Vocês mandaram os links legais Que são o que? As melhores gambiarras dos brasileiros Gambiarra pra quem Eu não sei se tem um nome diferente Mas no Rio de Janeiro Onde eu vivi minha vida inteira E aqui em São Paulo também Gambi... Pelo menos eu acho que aqui em São Paulo também Gambiarra é quando você utiliza um método Ah... Não convencional Pra resolver algum problema Sei lá Por exemplo Eu tenho uma... Eu tenho uma lâmpada Tá? E eu quero botar essa lâmpada No... No teto Aí... O bagulhinho que segura a lâmpada no teto Tá quebrado Você vai lá e pega a fita adesiva E cola com a fita adesiva E bota a lâmpada lá Isso é uma gambiarra Agora eu saquei! É o exemplo básico de gambiarra E a gente do YouTube Na verdade não YouTube Mas todo mundo que faz audiovisual Tá muito acostumado a gambiarra Porque é tudo tão diferente Na hora de gravar um vídeo e tal Que você vai ajeitando de gambiarra Eu vivi de gambiarra há muito tempo Hoje em dia tá bonitinho Tem a câmera maneira ali Microfone aqui Tenho coisa... Mas mesmo isso aqui Mesmo... Ó... Eu vou mostrar que eu tenho a gambiarra Aqui na frente de vocês Aqui é o meu microfone, tá? E você... Pô... Tá maneiro, né? Tá encaixado... Tá encaixado cacete Isso aqui É um pino de outro braço Que tem desse E isso aqui só fica aqui apoiado Tá? Que loucura Eu fiz a fusão de um negócio com outro Pra conseguir colocar aqui Porque esse braço que eu uso Que eu gosto Num... Esse troço não encaixa no meu microfone Então eu tive que fazer essa gambiarra Então gambiarra estão presentes Em todos os lugares, né? Principalmente nessa terra maravilhosa Que se chama Brasil E o brasileiro é muito criativo, né? Vocês sabem disso Que o brasileiro tem cada ideia, né? E a gente vai ver as gambiarras aqui Muito interessantes de brasileiros E vamos... Eu não vi ainda A gente vai ver aqui simultâneo Eu acho que vai ser legal Vamos nessa! Ah, isso aqui é um tipo de coleira Pro seu cachorro Pra não deixar ele fugir da sua casa O cara tinha que... Coitado do cachorro Tá velho, né? Dá pra ver o cachorro já de idade Já é um cachorro sênior E o cara pegou uma colher Uma colher de... Tipo colher de pau Mas vai parecer de plástico Enfiou na colheira ali Pro bicho não conseguir sair de casa Que maldade, cara! Funciona, é eficiente Até o cachorro bater e sair E conseguir tirar Porque não é muito difícil não Ó, isso aqui postou no Facebook Do lixo ao luxo Ah, do lixo ao luxo Gostei da página Porta da geladeira que tava no lixo Agora virou porta do meu banheiro O que acharam? Falta só pintar Maneiro! É o fake da geladeira Você acha que a geladeira vai abrir o banheiro? Fizeram um toboágua com o quê? Eu não entendi muito bem Bom, fizeram um toboágua aí na gambiágua Ficou interessante isso aqui Pra piscininha e tal Numa vila Crianças Isso aqui tem muita cara de Rio de Janeiro Muita cara de Rio de Janeiro Olha só que alegria! O calor aí do verão, janeiro Tá aí Temos o próximo aqui Esse aqui Esse aqui foi engenhoso Tá? Eu não sei Eu nem digo que isso aqui é gambiarra Porque tá ultra bem feito Aparentemente tem uma parede drywall E o cara tem um ar-condicionado E aí ele botou o ar-condicionado split Nos dois cômodos de uma vez Isso aqui é muito genial Garotão esperto Isso aqui é coisa só Você só pode esperar do brasileiro Não devia ter dinheiro pra comprar dois Comprou um só Funciona pros dois Sensacional essa coisa aqui Deixa eu te falar Manas Manas Que porcaria é manas Bom Vocês também são pão duras? Que só tem mulher nisso aí? Ó Qual foi a maior gambiarra que vocês fizeram pra não gastar dinheiro? O vô da minha amiga improvisou esse chuveiro com garrafinha de álcool O berro que eu dei quando vi Ele tinha dinheiro pra comprar um novo Inclusive tá lá parado Só que ele prefere chuveiro de garrafinha Isso aqui é coisa de gênero também Tá ligado? Ele pegou Porque assim, olha Isso aqui Tudo bem Não deve esquentar essa água, né? Mas se você ver Chuveiro elétrico Eu, assim Agora aqui na minha casa Graças a Deus Tem chuveiro a gás E o chuveiro a gás Você vai pro chuveiro Você tem vontade de morrer ali embaixo Você tem vontade de ficar ali pra sempre Que é um banho maravilhoso Quente Pra cacete Só que eu passei a vida inteira Na casa onde eu morava Na casa onde eu morava antes Com chuveiro elétrico Chuveiro elétrico é aquela parada, né cara? É fraco Os chuveiros elétricos Os que você compra É tudo de plástico Não tem a pressão que tem o de gás Então, assim É muito difícil voltar Depois do De ficar tanto tempo com Agora com chuveiro a gás Então, talvez isso aqui Seja até melhor do que o chuveiro O cara pegou o cano Enfiou numa garrafa de álcool Furou A garrafa de álcool Fez o chuveiro, irmão Só com a velocidade e pressão da água Engenhosidade do brasileiro, cara Não tem a da Coperalco ainda Pra você ver aqui Que é BR mesmo Legítimo Batedeira quebrou Tem a solução Ah, genial E essa é uma gambiarra de respeito Também acho Queria fazer um bolo Queria fazer ali aquela massa Queria fazer aquele negócio Não tinha batedeira Foi lá Voltou no magnite furar Ah, genial Nada Não tem absolutamente nada de errado Que isso aqui Inclusive, eu acho que a furadeira É mais forte Vai fazer isso aqui mais rápido Essas ideias sempre são Muito boas, né? Aí, ó Essa gambiarra aqui Eu já acho que é um pouco de exagero Tá entendendo? Porque o cara pegou o chuveirão Da Lorenzetti E me botou no lugar Da bagulho da pia Eu acho que Não vai dar muito certo isso Vai dar merda em algum momento Porque a pressão de pia Normalmente é muito forte Esse chuveiro é só porcaria Tu vê ali Tem um milhão de fita Em volta pra segurar o bagulho Copa a torneira, irmão Acho que vai ser melhor pra todo mundo Temos aqui Outra que é o clássico Eu nunca fiz isso Porque eu não uso a Havaiana Porque eu tenho algum tipo de alergia Que quando eu uso Um chinelo de borracha Tipo a Havaiana E eu uso por algum tempo Sei lá Dez minutos andando Com um chinelo desse Fica a marca vermelha Assim, incha Eu tenho algum tipo de alergia De contato com a borracha Desse tipo de chinelo Caraca, que merda Eu nunca fiz a gambiarra Porque nunca vi Mas é aquele negócio Bota o arame Pra segurar a parada Que arrebentou Isso aqui é um clássico Ó, dois lápis Mais elástico Pra fazer a pestana do violão Tá uma merda mesmo, viu? Isso aqui ficou meio ruim A gambiarra meio ruim Essa aqui, né? Não é muito confiável Essa aqui Mas vamos lá Uma cadeira normal Que virou uma cadeira giratória Essa aqui eu gostei Só que tá estranho Tipo assim, a cadeira Ela tinha A perna dela original Era essa Aí o cara foi Deu um jeito de enfiar Não sei como As rodas De uma cadeira de rodas De uma cadeira Que tem a roda de computador E aí ficou Meio híbrido ali Um transformer Não sei qual é a vantagem Isso aqui não Porque deve arrastar E ficar esquisito Olha esse lustre, moleque Olha esse lustre Um cabide com duas lâmpadas Eu gostei Uma luz não era suficiente Tinha que ser duas Olha, essa aqui eu achei interessante, hein? Que, né? O cara botou Tava lá Foi arrumar o varal Botar as roupas Aí encheu o varal de roupa Vai sair Ficou lá, ó Mó tempão Tirou a roupa da máquina Isso aqui Botou lá no varal Esperou, esperou Tava ali Isso aqui De repente começa a chover Aí fica puto, né? Vou laver as roupas Botei pra secar Eu tô bolado Aí o cara foi Eu não sei Onde que ele arrumou Esse guarda-chuva aqui Que é um guarda-chuva gigante Mas meteu ali em cima do varal Tranquilo Gambiarra show Que não tem dificuldade Botou ali em cima Pá E salvou aí A roupa de ficar molhada Na chuva Muito bom Show de bola, hein? Malandro Olha essa cafeteira What the fuck Isso aqui Não, essa aqui é engenhosa Porque, o que aconteceu? Aparentemente O lugar onde você Dropa o café Quebrou Quebrou, véi? Então ele foi lá E pegou fita crepe Fita crepe não é essa Sei lá Essa fita aí Botou A Coca-Cola ali Deve ter o filtro ali Tem que ter o filtro, né? Cara, brasileiro é muito Eu gostaria que a gente Usasse esses nossos poderes Para o bem Entendeu? Infelizmente a maioria Do Brasil usa para o mal É lamentável Mas é um negócio É uma criatividade Para resolver situações adversas Que são poucas pessoas No mundo que tem Olha só o cara Tava querendo comer Uma linguiça calabresa Gente, mas Na moral O cara não tinha nem a frigideira O cara usou ferro De passar De frigideira, irmão Vagabundo é foda, moleque Ferro de passar de frigideira Muito estranho Inusitado Para ser o mínimo, né? Mas tá lá Faz as calabresas aí Vai se alimentar Não, não, não Isso aqui não funciona, não Não vem me dizer Que isso aqui funciona Porque isso aqui não funciona Sistema de aquecimento de chuveiro O cara botou uma vela O cara é um gênio Não, 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 não A água passa rápido demais aí Para esquentar Para... Não, não Isso é fake Quer dizer Eu acredito que o cara fez isso Postou essa foto agora Não funciona Nossa, esse aqui Esse aqui, hein Hum... O cara tava lá com o carro Ou a tampa de combustível dele Foi roubada Ou quebrou Eu não sei O cara botou um CD Isso é perigoso, irmão É perigoso Olha só Isso aqui não ia dar muito certo O cara botou um CD Na frente da tampa Ah, não, mas Pera aí Porque assim No carro a gente tem a tampa Você abre a tampa E lá dentro tem outra tampa de rosca Que é o combustível Então provavelmente isso aqui Só tá tapando a parte de fora Sinceramente eu acho que é desnecessário E ficou feio, né gente Ficou feio Ficou... Ficou horoso Horoso Olha só que desgraça Esse aqui é um clássico do Rio de Janeiro Que a gente vê em tudo quanto é lugar Churraspeira Feita de tijolo Mas esse é um clássico das gambiarra O cara só tem um pedaço da grelha Vamos fazer o churrascão Vamos Mete o carvão Tijolou E valeu Isso funciona Esse aqui funciona Que eu sei que eu já vi Inclusive já comi churrasco feito assim Então temos Esse aqui é o clássico Bom galera Tá aí um monte de gambiarra Feito pelos brasileiros Coisas interessantes Coisas não tão interessantes E eu queria saber de vocês O que vocês acham Não esqueçam Manda pra mim na hashtag DavaJonas No Twitter No Twitter Pra eu fazer vídeo aqui pra vocês Que eu preciso gravar um montão mesmo Então muito obrigado Todo mundo que assistiu galera Ó, tchau Ah, clica e escrever, né Gostei, esses negócios Tchau